Fala galera, beleza? Seguinte, você quer começar um canal no YouTube, não sabe como, ou então tem vergonha de aparecer, quer fazer uma renda extra, você se acha tímido ou você é tímido, não tem problema. É o seguinte, o Peter veio aqui, vocês sabem, vocês que acompanham a linhagem sabem, o Peter veio aqui e a gente trocou uma ideia e ele tem um curso perfeito pra você que quer começar o seu canal no YouTube sem aparecer. Fala aí André. É galera, você sabe que o Peter dispensa qualquer tipo de apresentação, o cara mais gente boa do YouTube e é um dos caras que mais entendem também, porque o Peter tem vários negócios. Ele tem vários negócios fora do YouTube e tem muitos canais dentro do YouTube e ninguém melhor do que ele pra ensinar pra você. Nós aqui da linhagem já fizemos esse curso porque ele ajudou demais o começo do nosso canal, perguntávamos bastante coisa pra ele. Então ninguém melhor do que o Peter Jordan do E-Nerd pra fazer você fazer o seu canal do YouTube ser um sucesso. Isso aí, o nome do curso é YouTube sem aparecer. Você vai aprender sobre edição, narração, como encontrar vídeos, imagens e trilhas sonoras e muito mais. Esse é o famoso modelo backstage. Faz o seguinte, não perde tempo. O link tá aqui na descrição, começa seu curso e vamos ser um parceiro aqui no YouTube. E o Peter manja muito. Grande momento! Linha Genguique na área, galera! Bora pro nosso domingão animado. Domingão da vez. Falar de Yu Hakusho. Nós fizemos um resuminho aqui. Pegamos agora o 6 e o 7, episódio 6 e 7. Porque é o seguinte, vamos lá. E o Yu Hakusho, ele começa, ele cresce no decorrer da saga. É que nem a gente já falou, né? É uma coisinha aqui, uma coisinha... As lutas elas não são muito interessantes e tal. Mas depois ganha um peso. Ganha um peso. Ganha um peso. E quem não assistiu Yu Hakusho, por favor, assista. E pode assistir até com a gente, acompanhando aqui a linhagem todo domingo. Fazendo, acompanhando a saga, o anime completo de Yu Hakusho. E aproveitar e falar da loja da linhagem. Estamos todos trajados aqui com as camisas de Yu Hakusho. Lá na lojadalinhagem.com você tem as camisas de Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodiac, Dragon Ball. Todos os animes clássicos, até os mais novos como Naruto. É um pouco mais novo, é claro. E até Demon Slayer. Além das camisas uniformes dos super-heróis, tanto da Marvel quanto na DC. lojadalinhagem.com Muito bem, André. Então eu também quero pedir pra você que está nos assistindo aí. Na hora do almoço, almoço em família com a linhagem. É. Poxa, muito legal. Dá um pedaço dos frangos aí. Ó, seja membre da linhagem. Faça parte do movimento, desse movimento da linhagem. Nos ajude a cada vez mais produzir mais conteúdos. Pra alegrar vocês, pra entreter e divertir vocês. Então o botão tá habilitado aqui. Seja membro. A gente já tá terminando. Já estamos concluindo o grupo do Telegram. Porque dá um pouquinho de trabalho. Porque a gente tem uma logística pra organizar. Mas, calmem-se. Calmem-se. Porque essa semana ainda a gente já vai liberar o grupo do Telegram, tá? Outra coisa. Você que tá aí sem fazer nada. Tá assistindo a gente. Já aproveita e dá o like. Que é muito importante. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Segue a gente nas redes sociais. E vamos entrar aqui nesses dois episódios. Que é onde nos é apresentado os outros. Os outros. Esses que estão aqui, ó. Junto com a gente. Porque até então a gente já sabia que eles iam fazer parte com a abertura. Exatamente. A abertura um baita de um spoiler, né? A abertura é absoluta. É. Então a gente já sabia. Sim. Que eles estariam dentro. Mas beleza. A forma como é apresentada é interessante. A gente vai trazer o episódio 6 e 7. A luta. O episódio 8 que é Riei e Yusuke. A gente vai deixar só pra um vídeo. Separada. Mas é claro, né? Então vamos lá. Vamos começar. E eu já vou logo com aquela voz que eu adoro. Voizinha. A vozinha. A primeira missão de Yusuke. Episódio número 6 é... Os Misteriosos Ladrões. Riei, Kurama e Gouki. É. E Gouki e Akuma, né? Eu sempre lembrei. Aliás, ainda bem que o Gouki não entrou na turma porque é ridículo. É horroroso. Graças a Deus que ele não entrou nessa turma porque é horroroso. Não ia fazer muito sentido o Gouki no time. Eu sei que eu peço isso pra você que tá lendo o comentário fã de Yu Hakusho, só que eu não tô conseguindo dar o Kosheng Boijesho porque é muito difícil. Mas eu sei que tem muita diferença no mangá. Isso, é o que eu ia falar. É que eu li faz tempo o mangá e o anime é muito mais fresco na minha cabeça porque eu assisti muito mais vezes, né? Então, fica mais fácil. Então, eu não sei como é que é. Se é exatamente assim que os dois, o Riei e o Kurama, eles entram pro time Urameshi. Então, se tiver alguma diferença do mangá, eu prometo que eu vou tentar ler. Tem a coleção aqui toda, só que faz tempo e o anime é muito mais fresco. E sempre o mais fresco ele toma até o momento que você fica na dúvida. Pô, mas isso é do mangá ou isso aqui? Isso também se chama idade. Então, coloca aqui nos comentários se existe uma diferença ou foi igual ao anime que os dois entraram no grupo. Ó, o episódio 6, ele começa o seguinte. O Yusuke voltando pra escola. É que ele tava morto. Isso. Ele tá voltando pra escola e o professor da cabeça quadrada... Eu odeio a ele, né? Não gosta do Yusuke. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem uma certa razão, né? É. Tem uma certa razão das ações da escola. As ações. Não, isso é fantástico. Sensacional. A escola tem ação. A escola tem ação. Abriu o IPO. É, mais valiosa que o objetivo, essa escola do Japão. E aí o professor, ele faz um plano. E assim, galera, só vou dar um... Abriu um parênteses aqui. A gente tá falando professor cabeça quadrada porque a gente quer falar professor cabeça quadrada. Não vai ficar falando nome. Aqui não é... Aqui é conversa de boteco. É. Não vai ficar falando, olha, o gato chamado... Isso. É isso. Aqui é resenha. Muitas pessoas falam isso nos nossos vídeos, nos comentários dos vídeos. Cara, eles falam assim, ó. Eu me sinto como se eu estivesse conversando com um brother. É que tá vindo uma turma nova. É isso. É que tá vindo uma turma nova que eu entendo. Exatamente. Aqui é uma resenha descompromissada. Mas é uma pressa, sabe? Pra... Não, vocês não estão falando... É uma pressa. Calma, entende o canal. Assiste um videozinho antes. É. Dá uma estudada no campo antes de querer, sabe? É uma questão de querer afirmar. Vai com calma, nerdola. Vai com calma. Isso, porque a gente fala isso desde o nosso primeiro vídeo. Nós não somos especialistas em nada. Exatamente. A gente tá aqui, só gosta de dividir esse momento com vocês. Eu sempre vou falar isso, cara. Se vocês conseguirem dar uma risada durante o vídeo inteiro, o nosso objetivo já está cumprido. Tá olhando pra onde, André? Eu tava procurando uma HQ aqui, mas pode seguir. O André desfocou agora do vídeo. É, pode seguir. Então, assim, uma risadinha já é o suficiente, porque este canal é um canal de entretenimento. A gente dá a nossa opinião sobre vários assuntos. A gente fala muito sobre temas que não são tão relacionados com a cultura otaku, mas a gente gosta de abranger tudo. Ih, mas vamos voltar pro tema. Vamos voltar. Sem doutor de vago. Aqui, vamos lá, vai. Vamos voltar. Isso. O que acontece? O professor Cabeça Quadrada, ele arma um plano e ele começa a roubar os pertences de alguns alunos. É relógio. É, uma caneta do dragão lá, caneta do dragão maravilhosa, né? Muito boa. E aí, ele já acusa o Yusuke, porque os alunos... Ele chega por último também, né? É, o Yusuke já tinha uma fama ruim. Sim. Aí, a criançada, né? Não deixa de ser criança. A galera. Os alunos ali já ficam olhando meio estranho e tal, e o professor, ele leva o Yusuke pra sala e dá um soco na cara dele. É isso aí. E tem gente que reclama do colégio militar, hein? É, caraca, ele dá uma bomba na cara do Yusuke. Dá um soco na cara do diretor, né? Na sala. E aí, ele ainda fala assim, ó, foi você que roubou isso e tal, e o Yusuke começa a confrontar ele, e aí o professor fala assim, ó, será que você não herdou o caráter da tua mãe? Na hora que ele fala isso... O Yusuke já era. Aí, né? É o seguinte, na escola é o seguinte, mexeu com a mãe é treta, né? É isso aí. Na escola, mexeu com a mãe é treta. Nesse momento, o Yusuke parte pra cima do professor, quando ele vai acertar o golpe, surge o Koema. O Koema parou o tempo com a joia da alma. Isso. E aí, ele fala pro Yusuke que tem uma nova missão, né? Fala que tem uma nova missão, e que ele tem que resolver. Ele tem que resolver, e é isso, não tem essa, vai ter que resolver. E aí, ele tira um sarro, né, da situação. É, o Koema... O Koema é fantástico, cara. É, o Koema é maravilhoso, grande Peterson. O Yusuke fala assim, não, não, primeiro eu vou resolver esse assunto, aí o Koema fala assim, é o quê? Quem manda aqui sou eu, quer morrer? E rápido. E rápido, se os tesouros roubados forem utilizados para o mal, o mundo estará em perigo. Isso é uma tarefa para você, detetive sobrenatural, seu trapizomba. É, ele explica, né, os tesouros ali do mundo espiritual foram roubados e o Yusuke tem que recuperar. Só que o Yusuke, ele quer resolver primeiro... É, ele ainda não tinha incorporado o detetive sobrenatural. Não, 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 não. Isso é muito legal, isso é muito legal. E aí ele sai, aí não, aí o Koema fala assim, usa a lupa, porque ele ganha uma ferramenta, uma lupinha. Agência lupa, isso. É, ele ganha uma lupinha que consegue enxergar a botanda para ele, uma das ferramentas sobrenaturais, ele olha com a lupa. A lupa é um all hack, né? É, a lupa é a visão de raio-x do Superman. Isso. Aí ele consegue, o Koema sai da cena, ele volta, pega e tira tudo do bolso do professor, sua cabeça quadrada, e aí ele mostra. E aí vem o diretor e fala, ah, vai ter que me explicar isso aí. Só que o Yusuke tá no veneno. Sim. Aí ele sai da sala, sai andando, e o Yusuke fica atrás assim, só olhando ele de costas, e aí ele fala assim, meu, eu queria dar uma bomba, eu só queria dar uma nele. Aí o Koema assim, ó, você pode fazer isso, você pode fazer isso, mas faça de maneira disfarçada. Aí o Yusuke, como assim? E neste momento, nos é apresentado os poderes. Então o Koema fala, agora você tem poderes, concentre-se e reúna toda a força do seu corpo no seu dedo, indicador direito. E a cena clássica, né, tá até aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Ó, ó. E o Yusuke faz aqui, ó, já começa o brilhinho, né? Ainda não vem o barulho clássico. Não, 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 não. O barulhinho, já vê um brilhinho assim, e aí o Koema fala, agora é só mirar e atirar. Imagine que está puxando um gatilho dentro da sua cabeça. O Yusuke aponta pra cabeça do professor, cabeça quadrada lá. Ele nem sabia qual era o dano, né? E apontou na cabeça. É, e atira o leigão. Bum, ó, bomba, meu cara cai, animal isso. Animal, ó, tiro, tirambaço. E aí o Koema apresenta. Este é o leigão. Primeiro ele fala assim, ó, este é o leigão. Aí depois que ele conta o nome, né, da técnica, ele mostra como que é a técnica. Então ele fala assim, o homem possui um fenômeno que se chama aura. Você concentra toda essa aura na ponta do dedo e atira. Este tiro, ele tem uma força muito maior do que um soco. E você só pode atirar uma vez por dia. Aí a gente já é apresentado o golpe do Yusuke, já com uma regra de escassez. Quem é do marketing sabe como é que funciona. E, cara, eu lembrei, eu revendo esse episódio, eu lembrei de Jujutsu Kaisen. Quando o Gojo tá explicando como é que funciona a energia amaldiçoada pro Itadori. É isso, né? O grande Itadori. E muita gente já falando pra gente, pô, assiste Jujutsu Kaisen. A gente já assistiu, tamo esperando a segunda temporada e o filme que vai estrear. Então a gente tá ligado, fiquem tranquilos. E aí o Koema explica sobre os tesouros roubados. E é o narrador que explica, né, ou não? É o narrador que explica. Isso é lá no mundo sobrenatural. É, ele vai junto. O Yusuke já resolveu, aí ele vai lá entender como é que é. Não, é num galpão, é num galpão que o Koema explica. Ele já resolveu lá a treta com o professor, aí ele vai lá com o Koema pra entender qual vai ser a primeira missão. É, ele já deu a famosa descontada, né? É, já. Aí, nós, incrível, né, que isso, pelo menos no anime do Hakusho, teve no começo, mas depois sumiu, né? Não teve mais essa coisa de objeto e tal, que também o nível subiu muito. É igual o Cavaleiros, armadura no começo era boa, armadura, depois só virou coisa bonita, proteção. Aí ele apresenta os três objetos que foram roubados, né? Espada Kouma, pode retalhar... Espada Kouma, pode retalhar completamente o homem e transformá-lo completamente em um demônio. Espelho das trevas, libera seu poder maligno na noite de lua cheia. Bola Gaki. Bola... Eu sabia que você ia fazer isso. Eu adoro esse aqui. Aqui, ó. Fala aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Bola Gaki. É! Bola Gaki. Bola que suga espíritos. Aí ele fala, Yusuke, só você poderia, pode resolver esse problema e vai embora. Exato. E aí o que que acontece? O Yusuke, ele vai até uma praça, ele já tá ciente... Essa é a facilitação do roteiro. Isso, né? É. A facilitação. Saber isso no mangá foi assim também. Ele chega numa praça e ele vê o espírito de uma criança ser... Ele deita, né? Aí curiosamente aparece uma... Não, a galera, a galera assim... É, a multidãozinha. O que que aconteceu com essa criança e tal? E aí ele vê o espírito saindo da boca da criança e ele começa a perseguir o espírito. Nisso que ele tá perseguindo o espírito, ele entra num beco. O Yusuke entra num beco. Cheio de cara mal encarado. Cheio de malandro. E ele vê um monte de cara. Qualquer um podia ser o Gaki ali. Sim, sim. Qualquer um. E aí ele, o Yusuke, como ele já tá desenvolvendo os poderes sobrenaturais, ele vê o chifrinho no Gouki. Assim como ele viu o chifrinho lá no... No professor. No professor, não. Do cara que roubou o gato. É, isso aí. E assim, é o Gouki com a bola Gaki. É um negócio que às vezes a gente vai confundir, mas não liga. E aí o Yusuke usa a lupinha de raio-x e vê a bola Gaki no bolso do Gouki. Aí o Gouki sai fora. Os malandrão chegam lá pra encarar o Yusuke e o Yusuke dá um pau neles, né? O Yusuke dá um pau. Depois disso, volta lá pro mundo espiritual. E aí sim são apresentados os três ladrões. E é com o narrador também, né? Não, esse quem faz é o monstrinho. Ah, que monstrinho? É um ajudante lá do programa. Ah, é verdade. Aí eu vou falar aqui o Kurama. Kurama. Aí a gente já sabe qual é o nome e o cara, né? Sem nenhuma cara de bandido, né? Nada. O Kurama. Lindo, né? Kurama. Sem antecedentes criminais. É imprevisível e tem agilidade sobrenatural. Riei. Sem antecedentes criminais. Possui uma personalidade cruel. E não escolhe meios para alcançar seus objetivos. E o Gouki, né? Onze crimes. O Gouki veio do rio. E é um ogro que devora almas. Tem enorme poder sobrenatural e já matou inúmeros perseguidores. Se você ver essa descrição, o Gouki é o mais forte. É. O Gouki é o mais temido, o mais forte. É verdade. Porque ainda bem que não foi assim na estrada de Uramesh. Isso. E aí depois que eles são apresentados, aparecem os três conversando na floresta. O Riei testando a espada. Como? Quando eles estão conversando ali na floresta, o Kurama fala que ele não quer participar. Não quer dominar mundo, nada. Ele tem os objetivos dele com o espelho. E aí o Gouki fala, então tá bom. Então você vai, mas o espelho fica. O Gouki parte para cima do Kurama. Quando ele vai atacar o Kurama, chegou a vozinha. Ô, parou, parou, parou. Parou, parou, parou. É tipo de... É muito interrompendo uma treta aqui no Brasil. Aí quem chega? E o Suki com uma moitinha, assim, um arbusto. Tipo, estava disfarçado. Estava na tocaia. Maravilhoso. Tocaia grande. E ele fala, será que eu posso fazer companhia para vocês? E o Suki se apresenta como detetive sobrenatural. E aí o Kurama sai fora. O Riei sai fora. E aí só sobra o Gouki. E antes de sair fora, o Riei fala que ele não estava sentindo nenhuma energia espiritual. É verdade. Então o Yusuki estava muito cru ali. É verdade. Dava para perceber, né? Aí os dois saem fora. O Kurama sai fora. O Riei vai atrás do Kurama. Ficamos para o primeiro round de Gouki versus Yusuki. A primeira luta do Yusuki contra um... Contra um... Não é, né? Um pré-monstro. É um monstro, né? É um monstro. É a primeira luta do Yusuki. O primeiro combate do Yusuki contra um monstro que ofereceria, que poderia oferecer resistência. Aí o Gouki pega, saca a bolinha gaque, tira o espírito da criança e come na frente do Yusuki. O Yusuki fica no veneno, parte para cima e dá-lhe uma joelhada, a grande joelhada no abdômen e uma bomba na cara. O cara não estava pensando que o Yusuki é embaçado, né? É muito indireto. É. Quando ele dá uma bomba na cara, o cara cospe, né? O Gouki cospe o espírito. E aí o espírito volta para a criança. O Yusuki está crente... Que já acabou, já. Que já acabou. Que já está tranquilo, já era. Porque o Gouki estava com a aparência humana. Sim. Ele estava com a aparência humana. E aí nós temos a transformação. Porque a transformação em Yu Yu Hakusho acontece bastante. Enquanto o Yusuki está falando com a botão, o Gouki levanta e ele começa a se transformar. Ele já é um cara bolado. Ele fica maior, mais bolado. Ele faz a técnica do He-Man, né? É verdade. Cabeludo, chifrão, fica com aspecto mesmo. Isso que vocês estão vendo. E aí vem o narrador. Este é o Moni, um diabo que adora devorar espíritos. Ele retalha os corpos para arrancar a sua alma. É isso aí. Perfeito. Essa foi. E o Gouki já dá-lhe uma mãozada no Yusuki. Já rasga. Já rasga. E o Yusuki, ele se espanta porque ele nunca tinha visto. Não, não. É a primeira vez que ele está lutando contra um monstro mesmo. Ele tinha visto o pequenininho, o pequeno Jack lá. É, o pequenininho. Mas esse aí não. O Yusuki já se assusta, o Gouki já arranca uma árvore do chão e já dá-lhe no Yusuki. Meu, tem uma cena que ele joga o Yusuki contra a árvore e pressiona ele contra a árvore. Meu, o Yusuki está... E ele não podia dar o Legan. Porque ele já tinha usado com o professor. Ele já tinha usado com o professor cabeça quadrada. Então assim, o Yusuki estava completamente sem chance ali. Só que a Botan usa uma estratégia lá meio... Ai, olha só, está aparecendo um monte de coisa aqui. E aí o Gouki estava enforcando o Yusuki, podia ter matado logo, né? Podia. Mas não, porque senão não teria mais, né? Sim, lógico. Porque eles é o que chamam de invocar o poder do protagonista. O Gouki não matou, saiu fora e a Botan conseguiu salvar o Yusuki. E aí a gente vai para o sétimo, para o episódio número 7, que é... O segredo de Kurama. Aí sim. Vai aprimorando. Isso, depois que a Botan salva ele, salva o Yusuki, ela leva o Yusuki para o apartamento dele. O Yusuki se recupera e tal. E aí a mãe do Yusuki está assistindo televisão. A mãe do Yusuki está assistindo televisão. E nisso, aparece na televisão que quatro crianças foram internadas. E o Yusuki já saca na hora que é o Gouki em ação. Sim. Nessa hora, o Yusuki está levantando, vem aquela trilha sonora. Ah, vocês acharam que não ia ter, né? Na hora foca no Yusuki e aí vem aquele... Gostou dessa, né? Gostei, gostei. Aí o Yusuki fala... Aquele monstro está devorando almas. Quanto tempo aquele espírito consegue sobreviver dentro da barriga dele, Botan? No máximo um dia. É, aí a Botan responde que é um dia. Entrega o anel. Isso, o anel libelu. É cheio de item, né? Parece um RPG. No começo tem as ferramentas do detetive sobrenatural, né? Os itens. Que aumenta a força do Leigan, o anel, né? É, um anelzinho bonitinho. Ela dá para o Yusuki. Ele é... Agora eu posso disparar o Leigan. Aí o Leigan... O Leigan... Aí o Yusuki vai lá e encontra o Gouki. Encontra facilmente. Encontra muito fácil o Gouki para quem estava fugindo, né? Encontra... Mas também um detetive desse não precisa se esconder muito, né? O Yusuki não está ainda na melhor forma, né? Aí encontra o Gouki. Aí é o seguinte. Eu reparei a mesma animação da transformação. É a mesma. É a mesma animação. Não tinha verba ainda. Não tinha explodido o sucesso do anime. É verdade, é verdade. Então tem que jogar, assim, começo de anime, pelo menos naquela época, era assim mesmo. Não é igual o Demon Slayer que já chega rasgando, né? Então... Mas é uma observação. Falei, vou ame... Exatamente a mesma. Igualzinho. Mas ninguém percebeu também na época. Ninguém percebe. Ninguém percebe. E aí, novamente, o Gouki... Assim, mesmo... Eu tenho certeza que alguém vai falar no comentário que percebeu. É só isso. Então você é demais. Pode seguir. Com 380p, não era nem... Longe de 1080 o cara percebeu. O cara é monstro, né? Sempre tem um monstro no comentário. O Yusuke, mesmo recuperado, é muito inferior ao Gouki. O Gouki começa a atacar, começa a bater novamente no Yusuke. Só que a botã ajuda. A botã ajuda. Só que o Yusuke tinha um plano. Ele tinha um plano. Grande plano. O plano. É. Quando o Gouki veio com o bocão pra cima do Yusuke, o Yusuke mete um galho de árvore. Isso. Trava. Porque ele fala que o corpo dele é extremamente resistente. Isso. E aí o Yusuke teve a ideia que provavelmente o interior dele não seja. Exato. Só o exterior. Aí ele trava a boca do Gouki com a madeira lá e dispara o Leigan na goela. É. Essa foi boa, hein, malandro? Essa foi boa. Disparou. O Gouki já era. Morreu. E... Recuperou a Gaki. Bola Gaki recuperada. Bola Gaki. No mesmo episódio, porque a luta contra o Gouki, ela começa na metade do episódio 6 e termina na metade do episódio 7. E já vem o Yusuke já destruído, né? De bengala. Maravilhoso. No meio da cidade, né? Todo ferrado de bengala. Pô, agora a gente precisa procurar os outros. E aí o Kurama passa por ele. Com aquela voz calma de Duda Ribeiro. Que a voz do Duda Ribeiro é... Pelo amor de Deus. Aí ele fala, não precisa me vigiar. Eu não vou lutar nem fugir. Só vim pedir uma coisa. Espere só 3 dias e eu vou lhe devolver o Espelho das Trevas. E isso. Aí depois o Yusuke sente a bondade. Ele já... Ele, o Yusuke e o Kurama, já é aquele famoso bateu. Desde o começo. Sim. Desde o começo já deu pra perceber que os dois teriam uma grande afinidade. É verdade. E no Torneio das Trevas é demais, né, meu? É, nada mais contra o Bakken. Mas calma, a gente vai... Parem com isso, Bakken! É, já vai chegar isso aí. Aí o Yusuke volta pra casa dele e a Botan fala, meu, tô achando estranho, sei lá. Tô achando que é armadilha. E o próprio Yusuke fala. E o Yusuke fala, meu, mas eu senti uma coisa diferente no Kurama. No Kurama. E aí a Botan fala, ó, daqui três dias é lua cheia. É onde o Espelho manifesta o poder máximo. Esse Espelho reflete e realiza o desejo da pessoa que está olhando pra ele. O Yusuke fala, sabe, eu só falei com ele uma vez, mas eu não senti que ele possa ser tão mal. E aí eles combinam, eles tinham combinado de se encontrar. Não mostra isso, né, como eles combinaram. Mas o Yusuke encontra com o Kurama num hospital. Ali tu já fica, meu, o que que tá acontecendo, cara? Num hospital, o Kurama leva o Yusuke até o quarto onde a mãe dele tá internada. Apresenta, ele apresenta o Yusuke pra mãe dele. E o Yusuke não entendendo nada. Ele é aquela carinha maravilhosa, né? Mas ele ficou emocionado. É. Ele ficou emocionado. E o Kurama conta a verdade sobre ele, que o nome dele é Suíte Minamino. Ele cita rapidamente, né? Lá no terração. Lá no terração. No terraço do prédio. No terraço Itália. Ele fala assim, ó. Aquela mulher é minha mãe e meu pai morreu. Eu fui criado durante 15 anos por eles. Nesses 15 anos ela acreditou que eu fosse seu filho. Mas na verdade eu sou o Yoko. Isso. Na verdade eu sou o Yoko, uma raposa secular que desfazia enigmas e encantos. Também roubava relíquias e armas de especialistas lá no mundo. Agora seria qual mundo, meu querido? Eu queria que vocês comentassem aqui meus caros especialistas de Google. Que depois do vídeo, eles não lembram. Eles vão no Google, voltam e falam que foi eles. Aí ninguém sabe. É o Meikain ou é o mundo das trevas? É, e agora? Da onde veio o nosso querido Yoko? Aliás, eu preciso ler esse mangá. Eu quero saber as diferenças, as nuances. Porque deve ter muita diferença. E aí a gente é apresentado ao Kurama. Porque segundo ele, ele estava fugindo, a raposa estava fugindo. Estava quase morrendo, ferida. E ela encarnou no filho, que seria da atual mãe dele, para sobreviver. É, isso aí. E aí, só que aí ele foi criado como humano e acabou tendo laços humanos. Isso. E você já compra o Kurama aí. É lógico. Você já compra o Kurama aí. Porque é a mãe, malandro. É, é um baita de um desenvolvimento bonito, sabe? De proteger a mãe. E ele fala para o Yusuke. E ainda o Yusuke ainda fala. O Yusuke ainda está resistente. Fala, por que você está contando tudo isso para mim? Ele fala assim, só estou contando isso para você porque você foi a única pessoa que confiou em mim. E eu quero deixar isso registrado, a minha confissão. Registrada. Por quê? Porque ele falou, vou utilizar o espelho para curar a minha mãe. Isso. E quem usa o espelho, o pedido se realiza, mas quem faz o pedido morre. É. Então, o Yusuke começou a desenvolver esse sentimento pelo Kurama. E na hora, bateu meia-noite ali, lua cheia. Cinderela. Lua cheia. O Kurama fez o pedido. Aliás, a lua do Porto dos Milagres. A lua gigante. É a lua do Ozaru ali, né? É a lua do Ozaru. Aí, quando ele está fazendo o pedido, ele está com a mão ali e o espelho está meio que sugando a vida. Vem a trilha. Vem a trilha. A melhor trilha de Rakujo. Vem a trilha. Ah, eu pensei que era a outra. Tá bom. A galera já está ligada já. A galera já está ligada. E aí vem a mão. E aí vem o Yusuke. Foca na mão do Kurama. É. E aí depois vem outra mão do Yusuke, né? Que o Yusuke também oferece. Ele fala para ele, olha, eu não quero que a tua mãe morra também. Se for para morrer, vamos junto, que o que importa é ela estar salva. E aí tem uma explosãozinha básica. Os dois caem. E aí vem a Botan com medo, a herciosa. E depois o espelho. É legal isso aí, né? É, o espelho é legal. O espelho diz que em consideração ao esforço, o desejo foi realizado sem precisar levar a vida. Então, o Yusuke ajuda, teoricamente, o Kurama a salvar a mãe dele. E ali já é claramente estabelecido um laço muito importante entre os dois. E aí a gente acaba... Como é que acaba mesmo? Acaba aí, né? É. Acaba aí. E aí faltando só o meninão aqui, ó. Só faltou o César Mininotti aqui. Próximo episódio, Yusuke versus Riei, porque desta vez tem uma pancadaria. Tem. Domingão, galera, vai ter essa. E depois começa o torneio para a Doutrina Leiko Hadouken, que aí começa o Yu Yu Hakusho mesmo. É, aí sim. É aí que começa a pancadaria, malandro. Galera, muito obrigado por chegarem até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, coloquem nos comentários. E o Yu Hakusho é só... A gente está só no comecinho dessa jornada. Se preparem, porque vai vir muita coisa boa. Sejam membros para ajudar a gente nessa jornada, nessa caminhada em relação a todo esse entretenimento que a gente passa para vocês. Muito obrigado e não conheci o outro mundo por querer. e não conheci o outro mundo por querer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí